É isso aí rapaziada, 2021 com o pé direito, tá bom? Música nova, Princesa dos Fluxos, JK, vambora! Eu não tô passando mal, eu só tenho saudade da sua raba no meu pau Eu tô ligado, eu não tô passando mal, eu só tenho saudade da sua raba no meu pau Fica, fica, fica na vontade, fica na vontade Eu já tô com o outro e não vou matar a sua saudade Fica na vontade, fica na vontade Fica, 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 fica...